Legendas por TIAGO ANDERSON Eu não sei apresentar, eu não sei. Eu me agradeço, que... ...lubo está em tema, o que eu vou... ...lubo está e vou... ...lubo está e vou... ...lubo está. E... ...lubo está. Para mim são os mais... ...dobridos, os mais silenciais. ...lubo está, os mais silenciais. ... Dnimento, o que eu estou dizendo, se chama... ...poesia... ...como... 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 ...myselis que eu vou fazer, ... mas vou começar com... ...edinhos poemos, que eu não fiz para as escolas. E não acho que... ...não... ...não... Eu não sei se você não se acreditava. Eu não sei se acreditava, mas é um pouco. Como você pode? Eu não sei se acreditava em sua vida. 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 Mas foi aquele que me deixou? Foi aquele que foi amado? Foi aquele que me deixou? Foi aquele que me deixou? Eu não sei. Eu me falo com todo o que eu me deixei. Eu me falo com o provínio, que é outro que eu me acreditava. Há um lugar para comparar com toda a escenação, esse sombra, chupo-caleidoscopo, em que o colorado me envolve para o seu corpo. O que você caiu em deslizamento e não tem esperança e não tem esperança de viver o verdadeiro vida, em que você realmente acredita, em que você está preparado, em que você está preparado, em que você está preparado para o amor. Você colocou uma posição de trânsa. Você colocou uma equipe de trânsa. E você espera que a fã tem um fim de fã, em que você está se preparado, mas não se esquecendo de seu próprio carnaval. E conhece, que uma pessoa te ama, como o seu carnaval, e conhece, que não se esqueça de te guiar, em que só a dor em ele se acolou. Com alegro, deslizamento, você olhou e já se comprou. Sua pessoa é feita com todo seu carnaval, e não tem certeza de que ela vai estar lá, quando você provou. Mas, je quer que você te... Não é um grande, mas um de fã, um jogo de trânsa de trânsa, em que você se deslizou, em que você se deslizou, em que você tem uma cornavalha, em que você tem um grande, em que você tem um grande, sem uma cornavalha, em que você tem um caixão, e não tem um mais tão tão em que se deslizou e deslizou, sobre a verdade, porque você está em torno de fã, dois te dar uma chance, Mas o terceiro não vai esquecer o cenário na grubia ti falsh. E, apesar de que você vai dizer, você vai dizer que é uma mulher. Não é preciso de ser importante, mas é preciso de tia. Porque não há outra, que 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 não há outra, E como é uma mulher que te confia, que é uma mulher que te confia, com toda vez em sua vida. O próximo se diz! Apesar é de te amar. Apesar é de te amar. Apesar é de não me engano. A esfora, o seu coração te envia é do medo de não ser perdido. Ele não quer dizer, que o seu desejo deslumado e o sentimento de amor e o sentimento de outros não se engano. Só porque muito, muito goleia. Lembre-se, como se engano se esclarece. Como se engança, como se engança. E hoje se engança, que ele se sente sente muito em sua mente. e a sua vida. Estrago é da lhe obedece. Estrago é da lhe mesma. Não sabe como vai ter a sua amor. Ele pretende se deslizasse, mas não se deslizasse, mas não se deslizasse, não sabe que ainda não se deslizasse, não conhece a sua vida, e não se deslizasse, que não é pronto. A sua vida não se deslizasse, que ela se deslizasse, e escolheu ser muito forte. Estrago é da lhe obedece. Não sei de lhe obedece. Não sei de lhe obedece, mas não se deslizassem, que ele não se deslizassem, que não vai ser um problema. Estrago é da lhe obedece. Mas, meu amor, lembre-se, você é um pequeno coqueiro, que é um ano passado. Obrigada. Obrigada. E o último, o que eu vou ler, se dizia PISMO BEZ MARCA. 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 E na outra temática, mas o Porto não é devranhá-la a minha outra temática, porque o Porto não está aí. A gente pensa em se casou, essa é uma roxeta. A gente pensa em se casou, 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 que se casou uma pesquisa de Tisina. Pega para o seu espírito, o espírito na tisina. Por nós tia amor, dar-os, o sombra da luna. E aí Vete e pôs E aí Pesenta as peças E aí Vete e pôs E aí Pesenta as peças E aí Pesenta as peças E aí 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 Pesenta as peças E aí 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 Pesenta as peças E aí 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 E read E aí 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 O que você está escondendo? 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 Eu estou escondendo o meu corpo E como a terra não é? Não há mais-silha a natureza A natureza que o que você está fazendo As falam para o que você está escondendo? E lucha por mais os versos Roda-se de novo na roda O todo-trombas, dá muita glã E lhe chante, se desluna E lhe tranquila E lhe Sweetie, mounecate, sem o que você está escondendo? Lhe chante, se desluna Lhe chante, se desluna O todo-trombas, dá muita glã E lhe chante, e lhe chante, mas e a palavra para os homens. Lembre-se da força, lembre-se da força, lembre-se da luz, lembre-se da luz, é a vida de uma única luna. Os homens, os homens, os homens, os homens, os homens. E a e dá uma olhada pra o trabalho e a se dá uma olhada pra falar os outros rumos de novo a nova e a uma olhada pra o trabalho e a se dá uma olhada pra o trabalho e a se dá uma olhada pra falar Fui. Obrigada. O último texto, o que eu vou dizer, é o texto na ponteira. Esse texto se transforma em pesenta. Não é assim que é uma música. Mas essa música se transforma em pesenta, com essa música, com três filhos, três filhos, três filhos, com o que fizemos em pesenta na ponteira. E isso foi o nosso... ... ... ... ... ... ... ... ... ... O texto é Patriot. 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 O texto é Patriot.